Pessoal, bom dia. Estou aqui no fundo do rio Solimões, na época de seca. Ali ao fundo é o Peru. Nessa direção já é a Colômbia, este lado aqui é o Brasil. Estou na triplice fronteira. E esse mar negro de pedras aí é uma situação que eu vim aqui por curiosidade, sabendo aí do povo, que nesta época do verão, principalmente no meio de outubro, essas pedras pegam fogo. Não é aquele inflamável como álcool ou gasolina, mas é aquele foguinho leve de fogão a gás que vai fumaçando. Então eu vim aqui. E na minha concepção, vou desvendar aqui o mistério de Tabatinga das pedras que pegam fogo. Isso aqui é uma árvore. Está vendo essas divisórias aí dela? São parecidas com essas aqui, que já é uma pedra. Então essa árvore aqui vai, daqui a uns anos, pedrificar, como essa já foi. Entendeu? Então com o aquecimento, com o aquecimento da temperatura alta, ó, aí vira carvão vegetal. Vira carvão vegetal. E isso pega fogo. Ó aqui, as camadas. Aqui antigamente era uma árvore. Então com o aquecimento, isso vai pegar fogo. Entendeu? Estão todos aqui, ó. Aí tem árvore também para pedrificar lá ao fundo. E assim vai. O exemplo mais claro que eu pude encontrar aqui para mostrar é essa árvore aqui ao lado da pedra aí, ó. O exemplo mais claro. Está bem? Então, Adriano, aqui ao fundo do Rio Solimões. Pessoal, aqui é uma profundidade, eu acredito que já de uns 40 metros. É fundo demais. Porque aqui passam as embarcações enormes. Mesmo ele estando seco, já passam as embarcações enormes. Então é isso aí. Na minha ignorância, na minha concepção, o que pega fogo são árvores há milhares de anos que foram pedrificadas e com a temperatura no carvão vegetal pega fogo. Está bem? Tirar aqui um pouquinho para o pessoal ficar me vendo. Então, Adriano Cariri da cidade de Tabatinga no fundo do Rio Solimões na época da seca. O que é isso aí? 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 O que é isso aí?